Ontem, quarta-feira, a ONU aprovou a resolução sobre a guerra em Israel, mas se negou a condenar o Hamas como grupo terrorista. O documento foi redigido pela ilha de Malta. O documento teve 12 votos a favor e 3 abstenções, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Os Estados Unidos explicaram sua abstenção devido à ausência de condenação dos atos terroristas do Hamas. Mas o Brasil, para completar a vergonha internacional, votou a favor do texto. O Ministério das Relações Exteriores disse que recebeu com satisfação a aprovação do documento. Agora, Israel, a vítima de tudo isso, acertadamente criticou tal relatório. O embaixador do país na ONU, Gilad Erdan, afirmou que o documento está desconectado da realidade. Abre aspas. É lamentável que o Conselho continue a ignorar, a não condenar ou mesmo mencionar o massacre levado a cabo pelo Hamas. É realmente vergonhoso. Fecha aspas. É mais do que vergonhoso. É perigoso. Ao não atribuir o genocídio judeu ao Hamas e não classificá-lo como grupo terrorista, dá-se de bandeja para o lado podre da mídia e para a ala progressista da força a oportunidade de dizer que o Hamas é a resistência do povo palestino, como vociferam alguns aqui no Brasil. Além disso, permite-se a propagação do antissemitismo travestido de luta por território. Pois é, da ONU podemos esperar qualquer coisa, até mesmo doses anti-Israel.